Olá pessoal, principalmente vocês que moram em um apartamento, nossos amigos colecionadores da floresta urbana e elevada Muito bem, estou com uma plantinha muito bacana aqui para vocês, principalmente Essa é a goiaba de folhas finas Se eu não me engano o nome científico dela é Psydium guajava mirror, alguma coisa assim Ela é uma planta muito bacana, principalmente para vocês que não tem espaço É excelente para vasos Aqui eu estou do lado de uma planta que já deve ter uns 35 anos Vocês podem ver que não é tão grande e ela começa a produzir bem cedo Goiabas pequenas, a árvore acaba ficando de porte pequeno também É bem precoce, rapidinho ela começa a produzir, mesmo plantada de semente Então é uma excelente opção para vaso E o bacana também é que a folha dela é pequenininha Então, normalmente a folha da goiaba é maior Essa daqui é muito legal para bonsai, principalmente por essa característica Você não vai precisar miniaturizar a folha dela Ela por si própria já tem essa folhinha pequenininha Já fica no vaso com uma característica de árvore mais velha Bem bacana, show de bola E também com a característica de ser um tanto resistente ao bicho Estou com duas frutinhas aqui, vocês podem ver no pé Tem mais frutas, bem carregada Olha, muita fruta no pé O tronco do pé é bem ornamental Como característica das goiabeiras, ele descasca e fica manchado Bem bacana Frutinha, tamanho excelente para vaso Você não vai precisar raliar, como é fruta pequena Enfim, com certeza é uma excelente opção para você que quer levar A mata até a sua sacada, né E eu estou com sol na cara aqui que eu vou te falar Está judiando, viu Então vamos lá Vou fazer um corte nela aqui para vocês verem Olha só que cor linda que ela tem por dentro Bem carnuda, né Semente igual uma semente tradicional de goiaba Bicho nenhum Nessa daqui nunca foi passado veneno, né Enfim É uma excelente opção Tanto pelo tamanho quanto pela rusticidade que ela tem, né Você vai estar sempre comendo uma fruta saudável Sem veneno e sem bicho Beleza, pessoal O sol está me matando aqui Então vou finalizando por aqui também Espero que vocês tenham gostado Vale a pena Goiaba de folhas estreitas Tchau, tchau